Olá, bom dia, sou professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula, videoaula de história e iremos abordar o seguinte conteúdo Invasões holandesas, vamos entender o que foi as invasões holandesas, quais seus principais objetivos, quais as suas consequências Invasões holandesas, os holandeses eram parceiros dos portugueses na área do açúcar, financiando a produção Transportando o produto e fazendo sua distribuição pela Europa Com a União Ibérica, os espanhóis romperam esse acordo, pois os holandeses estavam em guerra de independência contra a Espanha Os holandeses atacaram colônias portugueses na Ásia, África e América Vamos entender um pouco o que foi que aconteceu, certo? Os holandeses, juntamente com os portugueses, exploravam a cana de açúcar, certo? E transportavam esses produtos para a Europa Com a União Ibérica, os espanhóis romperam esse acordo com os holandeses Porque eles estavam em guerra atrás da sua independência Para conquistar essa independência, os holandeses atacaram os portugueses na Ásia, na África e na América As invasões holandesas deu início em 1624 e terminou em 1654 Com a tentativa de romper o bloqueio econômico espanhol ao comércio do açúcar no Brasil Como nós vimos anteriormente, essa produção de açúcar, esse financiamento para produzir o açúcar foi cancelado Criação da Companhia do Comércio das Índias Orientais Empresa holandesa responsável por viabilizar recursos para invadir o Brasil Em 1624, houve a invasão em Salvador, na Bahia, pelos holandeses Em 1625, os holandeses foram expulsos de Salvador Jornada dos Vazados Que foi a invasão fracassada Por que foi fracassada? Porque como nós acabamos de ler, em 1624 eles invadiram e um ano depois eles foram expulsos Em 1630, invasão da região de Pernambuco, maior centro produtor de açúcar mundial Podemos entender, perceber que as invasões holandesas tem a ver com o lucro do açúcar Era o ouro desta época Era o motivo por que eles brigavam Para obter o lucro da cama de açúcar As invasões holandesas é o nome normalmente dado na historiografia brasileira Ao projeto de ocupação da região nordeste do Brasil Pela companhia holandesa das índias ocidentais durante o século XVIII O Brasil foi invadido pelos holandeses por duas vezes Então, é chamada de invasão holandesa Porque eram os holandeses, foram os holandeses que invadiram o nosso nordeste Através da nossa riqueza, que naquela época era a cana de açúcar A segunda fase das invasões holandesas Como nós vimos, os holandeses invadiram duas vezes Iremos estudar um pouco agora sobre a segunda invasão Que aconteceu de 1637 a 1644 Foi o período de Nassau O que aconteceu na segunda invasão? A liberação de financiamento Liberação de dinheiro para investir no produto, na cama de açúcar Fundação de recife Incentivo às artes Liberdade de culto Invasão de Angó Na terceira fase, que aconteceu de 1644 a 1654 Foi o que chamaram de excursão Aconteceu a demissão de Nassau Fim da União Ibérica Em 1640 O Brasil é a vaca leiteira de Portugal Dom João IV, rei de Portugal Essa foi uma frase Do Dom João IV O Brasil é a vaca leiteira de Portugal Por que o Brasil é a vaca leiteira de Portugal? É Onde é que estava a riqueza? Onde é que estava esse produto? Onde eles obtiam um lucro enorme? Onde? No Brasil Assim como estava o pau-Brasil Assim como estava a cana-de-açúcar Por isso que ele usou essa frase Por isso que ele disse que o Brasil Era a vaca leiteira Porque era do Brasil Que saia toda a riqueza Todo o produto para eles lucrarem Insatisfação dos senhores de engenho Por que que houve uma insatisfação dos senhores de engenho? Porque nessa época aí A escravidão já estava extinta Nessa época aqui É como diz Acabou para eles Eles não iam mais mandar no Brasil Não iam mais explorar o Brasil O Brasil estava querendo tomar posse das suas próprias riquezas Invasões holandeses A primeira investida Aconteceu em Salvador Em 1624 Plus o brasileiro Os pegos de surpresa Durou um ano Em 1625 A espada espanhola foi expulsa de Salvador Iremos ver mais aqui algumas informações Iremos parar aqui um pouco Para entender o que foi a insurreição de Pernambuco Os senhores de engenho Percebendo que corre o risco de perder suas propriedades E até serem presos Começaram a unir Uma rebelião Visando expulsar os holandeses do Nordeste Eles começaram a programar uma guerra Para tirar os holandeses do Nordeste Os conflitos Chamados de insurreição Pernambucana Ou Guerra Brasílica Começou em 1645 Além dos luzes brasileiros Participaram dos conflitos Grupos indígenas Comandado pelo índio catequizado Antônio Felipe Camarão E soldados negros Liderado por Henrique Dias Os holandeses foram derrotados Em duas batalhas Mãos a obras Assistam a videoaula com bastante atenção Façam a leitura explicativa no livro de vocês Façam as atividades com bastante atenção Com bastante carinho Até a próxima E um beijo no coração de cada um E um beijo no coração de cada um Tchau